Estou muito animado com esse retorno ao laser, são muitos anos afastados da classe, mas após Londres eu comecei a treinar novamente e acho que estou bem preparado, acho que agora é o primeiro evento do ano do Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, onde a gente vai enfrentar os principais nomes da classe no Brasil na atualidade e vamos ver, acho que vai dar para andar bem, acho que estão me sentindo bem no barco e estou bastante motivado com esse recurso.